O homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, no Jardim Concórdia, em Toledo. Que barbaridade! Raul Estanazio e Anderson Prebianca têm todas as informações e ele conta pra gente agora detalhes no Balanço Geral. Sidmar Alves foi abordado pelos atiradores na rua Pedro Álvares Cabral, no Jardim Concórdia, em Toledo. O homem dirigia esse veículo captiva quando foi surpreendido. A princípio, por dois motociclistas que chegaram e atiraram várias vezes, acertando o peito da vítima. O motorista, a vítima, acabou perdendo o controle da direção do carro dele. Primeiramente, bateu nesta árvore aqui, que acabou quebrando. A sequência atingiu esta lixeira e foi parar do outro lado da rua, nas proximidades de um ponto de ônibus. Ainda, segundo o que foi informado, uma informação extraoficial, é de que a pessoa que atirou nele, na sequência, ficou ferida. Não se sabe se por um disparo acidental, mas os policiais já entraram em contato com os hospitais, caso alguém dê entrada com o ferimento de arma de fogo que acione, então, os policiais. Quando a equipe policial chegou no local, foi averiguado que o indivíduo já se encontrava sem vida, né? E pôde-se perceber que ele perdeu o controle do veículo, então, possivelmente, a ação ocorreu com ele em movimento, certo? A polícia civil também esteve aqui para fazer o acompanhamento e o levantamento, e iniciar uma investigação a fim de chegar aí ao paradeiro de quem cometeu este homicídio. De Toledo, Raul Estanazio. Obrigado, Raul Estanazio. Obrigado, Anderson. Obrigado também ao aspirante que participou aqui dessa reportagem. Amigos, plena luz do dia, hein? É uma rua movimentada, a Pedro Málvarez Cabral, Jardim Concórdia. Muitas pessoas, ainda que estejam em isolamento, mas podem estar na frente das suas residências, no pátio, tiro daqui, tiro de lá, bala perdida que pode atingir inocentes. Vejamos aí, nessa cinemática, um veículo, uma pessoa morta, o atirador ferido, como disse o Raul, provavelmente ferido com o próprio disparo. Alô, região oeste, se der entrada em UPA, UBS, até mesmo um hospital particular, de um indivíduo com ferimento provocado, a bala, denuncie para a polícia. Porque toda pessoa que chega numa situação assim meio duvidosa de ferimento no hospital, ela precisa relatar. É um corte? O que aconteceu? Ah, estava cortando laranja, cortei minha mão. Hum, será? É uma perfuração provocada por um disparo? Onde que foi? De que jeito foi? Polícia está atenta, suspeito deverá ser localizado. Agora, gente, a pessoa que efetuou esse disparo, estaria perseguindo esse automóvel? Era uma carta marcada o que tem por detrás desse mistério. Já está sendo investigado. E fazia dias que não tínhamos um crime contra a vida registrado na cidade de Toledo.